Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou mostrar para vocês como resetar, como formatar, desculpa, o seu Huawei Pura 70. Primeiro passo, você vai entrar no ícone configurar, vai descer até sistema e atualização, redefinir e aqui você vai clicar em redefinir telefone. Clique em restaurar telefone e antes de fazer, clicar no botão restaurar telefone aqui novamente. Se você tiver senha no seu celular, vai pedir a senha para você entrar aqui e antes de clicar no botão vermelho, porque quando você clicar ali já vai iniciar a formatação do celular, faça um backup aí das suas coisas, das suas fotos e vídeos, ou pelo menos passa para o computador suas fotos, vídeos, músicas, entendeu? Senão você vai perder tudo, seus contatos salva aí no chip, entendeu? Faça um backup aí de tudo aí, senão você vai perder. É só clicar no botão vermelho ali novamente e já vai iniciar a formatação. Esse foi o vídeo pessoal, se eu te ajudei não esqueça do like, deixe o seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com engajamento no YouTube e se for possível se inscreva no canal para mais vídeos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.